Vamos mostrar aqui como colocar um menu no rodapé. Vamos aqui em novo. Fechar isso aqui, né? Fechar. Primeiramente. Vamos em novo, novo menu. Vamos selecionar o tipo de menu. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos cancelar esse aqui. Vamos aqui em menu. Adicionar novo menu. Não vamos no meio menu não, tá gente? Vou dar o título então, menu rodapé. Menu rodapé, menu no rodapé. Essa foi fácil. Vamos salvar. Então criamos um novo local para adicionar o menu, hein? Depois então de ter adicionado o menu, você clicou em fechar e vai aparecer aqui na lista de menus, o menu rodapé. E nesse momento então nós vamos adicionar aqui um módulo, tá? Para esse menu. Vamos aqui. Clicar. Vou dar o título então de menu de rodapé. Tá lá, menu rodapé. O título então eu vou ocultar. Vou ocultar o título dele. A posição então. Nós vamos falar mais sobre módulos num capítulo à parte. Mas por agora vamos escolher aqui, ó. O rodapé footer, né? Tá traduzido. Ok. Aí nós temos a opção de publicado. E nível de acesso público. Beleza. Mas aí, gente, se você salvar e fechar aqui e voltar para a página inicial, ó. Você não vai ver ele ainda porque nós não adicionamos nada nele, tá? Esse aqui é o home. Olha lá, no rodapé não tem nada. Então a gente precisa adicionar alguma coisa para que ele mostre, né? Então, gente, vamos adicionar aqui um conteúdo. Vou aqui em menu rodapé. E vou... Na verdade, eu errei. Vou fechar aqui. Eu estou editando o menu. Não é isso que eu quero. Eu vou aqui em menus e vou em menu rodapé, tá? Agora sim. Isso que eu queria. Vamos aqui em novo. E eu vou colocar então o formulário de login. Tá? Para os usuários e para os administradores. Então vamos aqui. O gerenciador de usuários. E... Formulário de entrada, né? De login. Beleza. Então é isso que eu quero colocar. Formulário de login. Título do menu vai ser login. Login. Salvar. E vamos ver lá na home se apareceu alguma coisa agora. Aqui o nosso rodapé. Ó, apareceu. Então aqui você pode colocar qualquer tipo de informação. Você pode colocar um artigo então para uma política do seu site. Informações sobre o WebKit e outras coisas, né? Então dá para aproveitar bastante esse tipo de coisa. Principalmente para empresas que têm direitos autorais. E, sei lá, você pode colocar algumas informações mais chatinhas no rodapé. Tá bom? Então, até a próxima aula. Olha lá, você pode colocar... Olha lá... Olha lá... E aí E aí Obrigado.